Você adora comer escondido? Ou talvez você seja rápido como um gato? O que você ousa fazer escondido? Estamos colocando nossas habilidades à prova! Este lugar tá lotado por uma terça-feira. Parece uma galera bem comportada. Aquele salva-vidas tá longe o suficiente, certo? Isso é o que eu acho que é? Essa garota se acha tão esperta! Mas não o suficiente. Ah, senhorita? Exatamente como eu suspeitei. Eu sabia que deveria ter usado uma bolsa. É proibido comer nessa piscina. Este sol quente com certeza deixa uma garota com sede. É apenas um gole bem sorrateiro. Olá! Faça isso pra cá, loirinha. Eu não tenho o dia todo. 27, 28... Uau! Olha só aquele biquíni amarelo! Ela deve ser modelo ou algo assim. Opa! Faltou passar aqui. Espere um segundo. É mesmo um mergulhador? Cuidado! Estou chegando! Abra um espaço para os pés de pato, pessoal! Ei, não são tanques de oxigênio. Preciso fazer um aquecimento. Rápido, ninguém está vendo! Ei, até os mergulhadores adoram refrigerante. Ah, este ar tem o sabor certo. Ar... Expirando... Inspirando... Inspirando... Eu não estou entendendo. Ah, tchau? Este salva-vidas é desligado. Gostaria de ter pensado nisso. O que virá a seguir? Será que isso é de ouro? Ótimo! Mais ingressos para conferir. Divirtam-se! Minha nossa! O que você tem aí? Deve ter sido frio. Este é o resfriado mais peludo que eu já vi. Mas você ainda não pode entrar assim. Viu só? Está aqui. Isso daria uma espada incrível. Eu estou no lugar certo. É que está o meu ingresso, senhor. Volte para dentro! Afinal, o que é isso? Seja o que for, com certeza é furioso. Acalme-se! Uou! Vocês estão aqui para assistir ao filme? Sou só eu. Olha aqui. Não olhe para baixo! Não olhe para baixo! Não é mesmo uma boneca? Acho que estou apaixonado. Missão cumprida! Vamos, Fido. Vamos assistir a um filme. Oh! Comédias românticas são minhas favoritas! Especialmente em 3D! A seguir, isso vai ser divertido! Aproveitem o show! Yuppie! Até agora tudo parece bem. Ingressos, por favor. Siga em frente. Ai, meu Deus! Não sabia que você estava trabalhando hoje! Beijinho! Obrigada mil vezes! Só um! O que é na sua bolsa? Bem, valeu a pena tentar. Uou! Só um monte de tralhas. Tem uma pessoa aqui? Isso é uma novidade. Bem, você quase me enganou. Mas você falhou. Olá! Você está procurando por algo? Você quer dançar? Vire-se! Surpresa! Já vamos saindo. Olha só que pés elegantes! Quem é essa pessoa, afinal? Posso lhe ajudar? Vai entrando, eu acho. Vamos agitar! Pessoas altas também gostam de show, sabe? Vamos nessa! O que vai ser dessa vez? Isso vai exigir alguma habilidade. Por que a mamãe odeia peixe? Nunca vou saber. Eles são tão fofos! Se bem que eu poderia tomar mais café. Na verdade... Esses pisos são tão barulhentos! A forma como as meninas se vestem hoje em dia! Melanie? É você? Oi, mãe! Como você está bonita! Me trouxe uma bebida? Ah, sim, claro! Traga aqui! Ai, peguei em flagrante! Pensando melhor, nunca perdi um desafio na minha vida. Já sei o que fazer. Melanie? Não, desculpe, é tudo meu! Você está bem, querida? Uhum! Eu não sei o que deu nela. Esperem, rapazes! Vocês finalmente estão livres de novo! Espero que a água esteja na temperatura certa pra vocês! Bem-vindos ao lar! Olhe pra eles! Estão todos sãos e salvos! Todos os cinco! Por que tem apenas quatro aqui? Ai, nossa! Você não acha que eu... Vamos lá, peixe! Saia! Ah! Ele estava só se escondendo! Essa foi por pouco! Carregar peixe na boca não é tão ruim! Mas acho que nunca mais vou comer sushi! Próximo! Hoje estamos resolvendo todas essas fórmulas! Agora é um momento tão bom quanto outro qualquer! Ai, eu odeio esses testes! Tô mais interessado em tarefas criativas! E é a razão de ter isso! Sorrateiro, não? Você pode fazer isso com qualquer livro! Basta escolher sua página... E esculpir um quadrado! Em seguida, coloque fita dupla fácil lá dentro! Um estojo compacto se encaixa perfeitamente aqui! Não se esqueça de um pouco de brilho! E um pincel! Vai em frente, prof! Nada de diferente aqui! Agora é minha chance! Não se esqueça de um quadrado! Acho que vou escolher violeta hoje! Isso deve salientar minhas maçãs! Já estou parecendo melhor! É que as coisas ficam interessantes! Minha maquiagem é mais interessante do que matemática! Esse azul vai destacar meus olhos! Fofo, certo? Tudo bem por enquanto? Encontrar X é mais complicado do que eu pensava! Isso me deu um pouco mais de tempo! Só preciso de mais uma coisa! Uou! Bem, isso foi constrangedor! Por último, mas não menos importante, os lábios! Essa cor é perfeita pra mim! Você não acha? Ok, eu diz isso! Eu estava lendo um livro de receitas esse tempo todo? Tudo bem! Quem pode me emprestar um livro? Talvez eu não tenha pensado nisso! Ufa! Essa foi por pouco! Você acha que pode ser sorrateiro em qualquer lugar? Bem, acho que isso é muito mais difícil do que parece! Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Inscreva-se em nosso canal no YouTube para não perder nada!